Oi, gente! Tudo bem com vocês? Gente, vim aqui explicar pra vocês um pouco, né, da minha mudança, por que que eu me mudei, por que que eu vim pra essa casa, o que foi que aconteceu, gente, por quê, qual o motivo? O motivo, gente, foi porque meu filho comprou uma casa nova, comprou um apartamento, né, e ele já pretendia, desde quando ele construiu aqui, que ele já pretendia sair daqui. Sempre ele pensou que isso aqui era só uma chuva que ele ia passar aqui, que ele não ia continuar, não ia ficar aqui até, né, por muito tempo. E ele decidiu, aí passava que a gente morou, ele morou aqui acho que uns quatro anos, mais ou menos, né, que ele morou aqui e depois ele resolveu a sair daqui, a se mudar. Aí comprou a casa dele, né, comprou o apartamento dele, já ajeitou, né, recebeu o apartamento, o imóvel dele e foi organizando, arrumando, organizando e se mudou. Só que a gente ia alugar a casa, minha casa, alugar essa casa dele, ele ia alugar essa casa. Só que assim, gente, pra ele alugar essa casa tinha que vir gente pra cima e eu ia ficar embaixo. E a casa de baixo é maior do que essa daqui, é melhor pra alugar porque é maior. Apesar de que essa daqui é mais arrumada do que a minha. Tem alguns pontos negativos aqui e tem uns pontos positivos. Por exemplo, lá, a casa lá tem um banheiro social. Aqui não tem banheiro social, é só o banheiro do, a suíte. Mas aí, por aí tudo bem, né, que só eu e Carlos só, a gente já mora aqui só eu e Carlos, tá tudo tranquilo pra gente. Eles moraram aqui esses anos todos com a suíte. A gente pretende fazer uma lá na área de serviço. A gente pretende fazer um banheiro, não sei se vai acontecer isso, porque eu também não sei até quando eu vou ficar aqui, né. Não pretendo muito tempo, ficar muito tempo aqui, tá na mão de Deus, Deus sabe todas as coisas. Mas explicando pra vocês, então, pra alugar a casa de baixo seria bem melhor, porque a casa lá é mais espaçosa e não tem escada e a daqui tem escada. Então, às vezes vem idosos, muitos idosos gostam de vir morar aqui nesse bairro. Então, esse bairro tem muitos idosos, muito mesmo, muitos idosos moram aqui. Então, por esse motivo, a gente decidiu, conversou, meu esposo, meu marido, Carlos, né. Carlos disse, ah, gente, é melhor, vamos, e Carlos conversou comigo e disse, é melhor a gente ir pra casa de cima, né, ficar na casa de cima e alugar essa nossa casa, a gente se mudar pra casa de cima. Aí, a gente conversou direitinho, conversamos com Alberto e com Ana Paula, eles aceitaram porque lá é bem melhor pra alugar lá, porque a casa tem vários espaços, né, bem espaçosa, tem bem área, aliás, tem bem área. E a gente, com o tempo, vai ajeitar aquelas áreas lá, né, mesmo com o morador morando, mesmo com gente morando, mas a gente pretende ele e Alberto, né, que agora a casa lá pertence a ele, essa daqui agora já é minha, essa de cima. E o motivo foi esse, gente, pela qual a mudança aconteceu. Foi um acordo que a gente fez, né, pra melhor pra gente e melhor pra quem vem pra alugar também, que lá é bem melhor, porque é terra, né, e aqui já é um primeiro andar. Tem outra casa em cima também, né, que mora uma pessoa, né, uma pessoa sozinha que mora em cima, que a outra casa é também a casa, vocês sabem que a outra casa é a casa do outro filho meu, que foi embora pra São Luís, né, foi embora pra outro estado, Maranhão, e ele mora lá e não pretende vir embora tão cedo, e quem mora aí é a sogra dele. Então, assim, fica a casa de baixo melhor pra alugar, e eu fico aqui na de cima, que é a de cima a área mais bagunçada de que lá embaixo, lá embaixo é mais organizada, porque essa área aqui de cima é onde a gente guarda toda a tranqueira de construção, de material de construção, de coisa do trabalho dos meninos, porque os meninos trabalham o trabalho dos meus filhos, desses dois filhos meus, são um trabalho de que tem muito material, usa muito material, usa muito IPI, então aí eles guardam muita coisa aqui em cima, e lá embaixo já tem muita coisa que vocês sempre viram, né, que lá tem muita coisa dos meus filhos. Aí a gente vai tirar tudo lá de baixo, vai, ainda não tirei, gente, tem muita coisa lá embaixo ainda que eu não tirei deles, né, minhas coisas mesmo eu tô organizando aqui, a casa bem menor que a de lá de baixo, e por eles também não ter levado muita coisa, como eu já falei com vocês, eles deixaram, no outro vídeo eu falei que eles deixaram cômoda, né, deixaram duas cômodas aqui, que ainda vai ver o que ele vai fazer, com o material dele, com coisa dele, que eles não levaram, porque lá ele tá se organizando ainda, porque não é fácil, gente, ir pra uma casa nova, e eles querem tudo novo lá, comprar tudo novo, né, não querem levar coisas velhas pra lá. Aí eles vão, estão deixando aqui as coisas, eu tô esperando eles se organizarem pra depois eu vir organizando minhas coisas, que é devagarinho, gente, que não é fácil, quem trabalha, né, a gente quem trabalha não tem tempo pra organizar as coisas, não tem tempo suficiente, né, porque o tempo é bem curto, pra gente ir se organizando. Então, o motivo foi esse, gente, da minha mudança pra cá, pra essa casa do primeiro andar. E é isso que eu vim dizer pra vocês, gente, espero que vocês me entendam, né, porque eu não falei logo, gente, porque eu tava muito na correria, gente, essa mudança, porque foi duas mudanças, foi a mudança dele, eu trabalhando, eles trabalhando, foi a mudança deles, e a minha mudança. Eles foram pra lá, e eu fiquei aqui, vim pra cá. E, além do mais, ela tinha móveis dele, coisas dele, que ficou aqui, televisão deles ficou aqui, foi levando aos poucos, as coisas deles, eles foram levando aos poucos, e também as coisas de lá de baixo, também, a minha maioria veio tudo de vez, porque veio uns meninos, né, os meninos vieram, os familiares de Carlos vieram, e a gente, no estande, jogaram tudo pra cima, uma anoraminha também me ajudou bastante na mudança, me organizou tudo, botou tudo no lugar, botaram armário no lugar, arrumaram tudo, gente, eu só fiz almoço pra esse povo, e esse povo botou tudo pra cima, mas deu tudo certo. E aí, eu tô aqui, gente, aí vou devagarinho, vou mostrando pra vocês as coisas, né, já mostrei no vídeo aí pra vocês, né, a casa como é que tá, ainda não tá nada organizado, porque a Ana Paula tem que pegar muita coisa dela aqui, muita coisa de Diogo, muita coisa mesmo, e esse é com o tempo, a gente tem que dar o tempo, o tempo, né, porque as coisas não é tão fácil assim, não, ainda mais lá, que lá é pequena, a gente sabe que a AP é pequena, agora o que é bom do AP, gente, que é o que eu gosto de lá, no apartamento, morar em condomínio, você tem tudo, você tem tudo no condomínio, tem tudo, 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 você tem onde guardar seu carro, você tem, você tem academia, você tem área de lazer, você tem piscina, você tem tudo, você fica ali dentro, você tem tudo, então, meu projeto também, é sair daqui, para ir morar num condomínio fechado, com a fé em Deus, eu estou trabalhando para isso, em nome de Jesus, gente, eu também não vou ficar muito tempo nessa casa, assim como eles vieram para essa casa, e disseram que não ia ficar muito tempo, que o projeto deles sempre foi esse, sair daqui, construir aqui, depois sair, então, assim mesmo, sou eu, em nome de Jesus, com a fé em Deus, eu vou morar, porque a gente é no apartamento, mora num condomínio, você tem tudo, você tem elevador, você tem tudo, tudo dentro de um condomínio, e está fazendo muito empreendimento aqui, tem muitos, muito, muito, muita construção de apês, né, de condomínio, de, então, assim, estão investindo muito, né, nessa construção de condomínios, porque casa não tem mais onde fazer casa, gente, porque casa, né, toma muito espaço, e o condomínio não, o condomínio, você faz aquela área ali de condomínio, e eles fazem o próprio, tudo projetado, tudo organizado, é muito bom demais, eu gostei muito onde meu filho está morando, e eu não sei, não vou dizer que vou morar lá, mas posso morar num condomínio mais simples, né, num, 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 num lugar mais simples, né, que não seja igual a lá, porque lá é bem chique, né, bem mais organizado, tem vários elevadores, várias torres, e os apartamentos, o prédio é bem, tem, é bem, é bem, é enorme lá, então assim, aí, mas Deus está no controle, né, eu sempre digo, que os que confiam no Senhor, são como um monte de cião, que não se abala, mas permanece firme, primeiro, eu também tenho que organizar aqui essa casa, porque tem muita coisa ainda pra fazer, área de serviço, sem, sem organizar, a área de serviço aqui também, não tem piso, não tem nada, muita coisa que eu tenho que organizar essa casa, né, porque até pra alugar, a gente tem que estar uma casa organizada, tem que organizar lá de baixo, aqui vai alugar, tem que organizar essa, e tudo tem que ser com tempo, tem que ter, ó, dinheiro, pra tudo isso tem que ter dinheiro, mas eu pretendo um dia, né, quem sabe, Deus sabe, morar num condomínio desse aí, com a fé de Deus, é isso, gente, então é isso, gente, que eu ia dizer pra vocês, beijo no coração, fica com Deus, até o próximo vídeo, até o próximo encontro, se Deus assim permitir, eu sei que Ele vai permitir, fica na paz, tchau, gente.